Faz pra ele assim ó, vagabundo, safado, você não vale nada, mas eu gosto de você, vagabundo nova pera, você não vale nada, mas eu gosto de você, puxa menina, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você, vagabundo, safado, você não vale nada, mas eu gosto de você,